E aí pessoal, trazendo um joguinho aqui rápido, mais uma opção de jogo co-op Ele tem co-op local para dois jogadores e co-op online para até quatro jogadores Que podem ser evitados por seu grupo, convidados ao seu grupo via Steam Vou mostrar um pouco aqui sobre o jogo Ele está em português Mostrar como é a criação de personagem para depois em si mostrar como é o jogo De uma maneira mais avançada Temos aqui a opção, se vai ser homem ou mulher E a escolha de classes, são três classes Temos aqui o guerreiro Temos o arqueiro E temos o mago Bem típico aí dos jogos de RPG A maioria tem essas três classes E aqui mesmo na descrição da classe ele já diz o que você vai evoluir Evoluir os pontos de atributos que você vai distribuir É claro que isso aí pode mudar conforme vocês quiserem mesmo É uma variação na sua build Na construção do personagem Beleza Beleza Ok Bem aqui a gente tem as opções de mudar cabelo, barba, cor de cabelo, de barba Temos aqui várias opções Ok Essa parte aqui eu não vou mostrar muita coisa não Porque eu estou querendo fazer uma gameplay rápida E aqui tem a mudança de cores Ok Temos aqui formatos de orelha Temos formato cor de olhos e boca E temos também a voz É então é isso A gente pode então criar o nome aí do personagem no final E então vou mostrar lá o dentro do jogo Mas já vou mostrar com esse personagem Que já está no level máximo É o que eu aconselho a vocês a fazerem Se você quiser jogar com as três classes É fazer o seguinte Primeiro vocês vão detonar o jogo com uma classe Aconselho o mago ou arqueiro Que tem um DPS melhor Então quando vocês pegarem o level 30 Vocês podem então criar um novo personagem Que eu vou mostrar aqui uma área que é muito boa Para você evoluir rapidamente o seu personagem Beleza Temos aqui as opções Vocês podem plantar coisas que vocês vão utilizar no futuro Para criar novos itens Por exemplo aqui temos uma fazenda Que eu plantei Várias Várias espécies de algodão Que é utilizado para fazer armaduras Entre outras coisas Temos aqui as frutas Que são utilizadas para fazer poções Trigo Que é utilizado para fazer aqueles blocos de De palha Que a gente pode utilizar aí na construção de casas As cenouras também são utilizadas em fabricação de poções Batatas também Fabricação de poções de mana São essas batatas doces que tem a plantada aqui Esses NPCs a gente vai encontrar no jogo E alguns tem a opção de você levar eles Para alguma outra área Essa ilha aqui Vou mostrar aqui Ilha Gramado disponível Se está assim disponível A terminação do Do mapa Do nome do mapa É porque é uma ilha que a gente compra Então a gente tem aí a opção de comprar várias Ilhas no jogo Porque tem coisas que você só vai conseguir plantar Dentro de determinada ilha Ok Temos aqui presentes Que são presentes que a gente ganha no jogo mesmo O jogo de vez em quando Eles dão esses presentes Inclusive algumas DLCs gratuitas Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar aqui para vocês Temos aqui A gente vai começar construindo uma bancada Que é onde vai dar a possibilidade de você construir várias outras coisas Para a melhoria do personagem Criação de armas e armaduras Ok Então da bancada Temos aqui a mesa de alquimia Que é onde a gente faz as porções Temos o altar Que é onde a gente constrói itens mágicos E também algumas pedras mágicas Que a gente também pode refinar Como por exemplo Deixa eu ver Botar aqui altar Por exemplo altar 4 A gente pode criar um pó de opala lunar Que é utilizado a opala lunar como matéria-prima E a opala lunar refinada Beleza Conforme a gente vai melhorando as construções Vai aparecer novas possibilidades aí De construções de equipamentos Então se você está aqui Por exemplo Na bancada A bancada está level 1 Você vem aqui nesse último item Da aba E clicando nele Você vai ter lá a opção de melhoria Ele vai pedir alguns itens Claro Para melhorar Para um novo item Um novo level Por exemplo Se eu estou na bancada level 1 Vai aparecer a melhoria Para utilizar aí Para a bancada Passar para o nível 2 Depois nível 3 E assim consecutivamente Até chegar no nível 4 Que é o nível máximo aqui da bancada Tem algumas construções Que vai até o nível 5 Por aí vai E aqui a fornalha Utilizada para Refinar alguns metais E transformar em outros metais Bruto para refinado Temos aqui a begorna Que é utilizado mais para construção de item Para cavaleiro Tanto armadura quanto arma Temos aqui a estação de arqueiro Como o próprio nome diz É para armaduras e armas de arqueiro A gente pode construir Esses baús Que é onde a gente vai guardar os itens A gente consegue muitos itens aí Nas missões E cada um tem a sua capacidade Por exemplo Esse aqui é o baú mais comum É o baú de nível 1 Depois a gente tem o baú de ferro Baú de ouro Que é esse aqui Temos aqui fora um baú de platina Que é o último baú E é o que cabe mais coisas Tem um sistema também de pet A gente pode criar alguns pet Pode deixar ele seguindo a gente É só a gente equipar ele Como vocês podem ver Aqui eu estou equipado com Esse poro de larva Lava Aqui são meus itens Que eu vou falar mais à frente Por enquanto é isso que eu tenho aqui Nessa minha ilha O qual a gente pode plantar também árvores Que a gente vai precisar colher madeira Quando a gente corta essas árvores Elas vão dropar algumas sementes Costumam dropar uma a duas sementes Então Uma árvore Você pode plantar duas novas árvores Quando você corta E a mesma coisa São com essas frutas Pés de algodão Trigo E por aí vai Várias ervas que tem aqui no jogo Beleza? É Primeira missão que vai estar disponível no jogo É essa aqui Morro do Escudeiro Ela funciona como um tutorial Vai te ensinar os comandos básicos E também Onde você vai enfrentar O seu primeiro chefe Do jogo Mostra ele aqui Esse boneco de treino Bater esse bicho aqui Alguns bichos Ele só aparece durante a noite Que é o caso desse aqui Que eu acabei de matar Conforme o mapa Vai mudando Os tipos de bichos Que vão aparecer Beleza? Então temos aqui o Harold É o primeiro chefe Por assim dizer O chefe do tutorial Eu aconselho vocês a matarem ele Porque ele dropa alguns itens muito bons Algumas receitas Receitas que você pode utilizar Para construir novos itens Que você não vai encontrar na bancada Então por vezes Você vai ter que farmar Os chefes do jogo Vocês viram aí Que estão subindo bastante dano Tem uns valores mais baixos Outros valores mais altos E é óbvio Que isso aí se dá A sua taxa de ataque crítico Então vamos mostrar aqui Até essa capa aqui Vocês vêem aqui Tem a chance de acerto crítico De 5% E dano crítico De 8% Ok? Essa capa aqui Você só vai encontrar Como drop Do último chefe do jogo Que você enfrenta É uma das melhores capas aí Para quem tem a build Baseado em ataque crítico Ok? Que é o caso Das minhas builds aqui Bem E temos aqui também A chance de ataque múltiplo De 5% Que é Como vocês estavam vendo ali Que saia 2 hits Por vezes Quando eu atacava os inimigos Ok? Vou jogar isso aqui fora Veio uma receita aqui Mas eu já tenho essa receita Então eu não vou Ficar com ela Descartar alguns itens aqui Bem então Essa aqui é a primeira área do jogo Tem algumas ferramentas Que vocês podem construir aí Para ajudar a farmar itens No caso da madeira Você vai precisar de um machado Porque vai te dar um bônus Quando você cortar árvores Ok? Como vocês estão vendo aqui Dropei De uma árvore Duas sementes E também os troncos Nas madeiras Temos os NPCs NPCs laranja São NPCs que vão te dar missões NPCs brancos Vão apenas Ajudar aí Na história do jogo E às vezes Te dar algumas informações Sobre algumas coisas Que a gente encontra aqui Durante o jogo Por exemplo Esse NPC aqui Ele vai falar desse portal Como acessar esses portais Como habilitar eles No início do jogo Esse portal vai estar fechado Ele vai pedir Alguns blocos azuis No momento eu estou sendo nenhum Aqui para mostrar a vocês Mas é tipo esse bloco verde Que eu estou aqui Pedra de portal verde No caso vai ser pedra de portal azul Ele vai dropar de alguns bichos Mesmo aqui da área Como por exemplo Ali já dropei os azuis Mas eu não estou mais utilizando Então nem vale a pena pegar A água é utilizada Para fazer poções Obviamente Ovo É utilizado Tanto para você consumir Para aumentar um pouquinho A vida e a mana Regeneração Como também é utilizado Para fazer Alguns itens do jogo Móveis Itens de mobília Para você equipar Aí na sua casa Temos as dungeons São essas cavernas Que vocês podem ir descendo Para encontrar mais coisas lá Costuma ter alguns baús Que são muito bons Costuma dar muito ouro E alguns itens especiais Ok Bem então Voltar lá na criação de personagem Apenas para mostrar a vocês Como evoluir o personagem De uma maneira mais rápida Mas no caso Um personagem secundário Ou seja Você já vai ter zerado O jogo com o personagem Vai estar lá Level 30 Já vai ter Todos os mapas abertos Aconselho vocês A abrirem todos os mapas É Para poder Quando você for criar Um personagem secundário Já estão os mapas Todos abertos Temos aqui os eventos Esses eventos Aparecem de vez em quando Aqui Tem conquista Na Steam Você precisa fazer 200 eventos Talvez seja Uma das conquistas Mais demoradas Que tem Então Eu só mostrei aqui Esse evento Que esse evento Não é muito complicado Não Você só precisa Encontrar um baú Coletar ele Dificuldade apenas De encontrar o baú mesmo Olha lá Já encontrei de primeiro Aqui O bicho da noite Dessa vez Ele mudou Agora aquele De fogo Eu já estou Em outro mapa O mapa de level Mais avançado Esse Storten No início do jogo Ele é muito útil Para mago Ele fica no chão Atirando nos inimigos Que estiverem próximos Vocês veem aqui Também que eu já peguei Mais um item Aqui no baú Beleza Então já falei Do evento Tem essas pedras Aqui que vocês Podem melhorar Não só podem Como devem Para aprimorar Seus itens Melhorando cada vez mais E também É utilizado Para fazer magias Magias É... Altar São as magias De mago Ok E bigorna São magias Utilizadas Mais para Para cavaleiro Guerreiro Mas você também Pode utilizar Essa aqui Que é muito boa Para mago Porque ela vai aumentar Aí É... O dano Que você causa Nos inimigos Ok Voltar lá Para o início Que eu vou criar Uma classe aqui Rapidinho Só para mostrar Mesmo Uma dica rápida Aqui Para evoluir De uma maneira Mais fácil Mais rápida Vou deixar Isso aqui Mesmo Vou deixar Tudo assim Mesmo É... Durante o jogo A gente pode Pode Modificar Algumas coisas No personagem Que você já criou Como a cor dos olhos Cabelo Claro que isso Tudo gastando Ovo Pronto Já criei aqui O porradeiro nervoso Quanto mais alto O nível Do mapa Que você for Melhor Para ganhar XP Então Vou no mapa Que é level Bem mais alto Aqui Como já está Tudo aberto Todos os mapas Chefes Tudo Tudo está aqui Aberto 100% Aqui é o último Chefe É... Mas a área Que eu quero mostrar Para vocês É essa aqui Deserto de ossos Eu aconselho vocês Farmarem muito ouro Muito minério de ouro E nessa área mesmo A gente consegue muito ouro Não se preocupe Que é um recurso Infinito Praticamente Porque vocês Podem Sempre Voltar A regenerar O mundo Fazendo com que Os recursos Voltem Deem Respaul Bem Eu estou fazendo De uma maneira Mais lenta Aqui Eu aconselho A vocês Virem com Seu personagem Level alto Já Como picareta Ou uma broca De titânio Que vocês Vão conseguir Tirar ouro Muito mais rápido E como tem Conquista Também De vocês Cavarem Aí 53 mil Blocos Então Seja útil O útil Ao agradável Bem Com essa Esse farm De XP Aqui É Vocês Não vão precisar Fazer Equipamentos Tão cedo Só mesmo Quando vocês Estiverem Lá Para o Level 26 Vocês Vão Fazer Uma Arma Armadura Também Vai depender Do Que você Quer Se você Vai ser Crítico De Múltiplo Hit Nas Últimas Atualizações Do jogo Eles Deram Um Nerf Muito Forte Que Utilizam A build Crítica Então Talvez Nem esteja Valendo Tanto A pena Assim Como eu sou Novo No jogo Eu ainda Não Não sei Qual é a build Mais indicada Para vocês Agora Para um Up Mais rápido Up de primeira Classe Obviamente Não estou Falando de Classe Alternativa Não Personagem Secundário Vamos ver Eu já tenho Aqui Os Dez Minérios De ouro Voltar Aqui Para cima Ainda Estou No mesmo Mapa Agora O que a gente Precisa Fazer É chegar Naquela Torre Ela Muda De lugar Conforme Vocês Vão Mudando O mapa Regenerando O mapa Se vocês Tiverem Pergaminho De teleporte Vai ajudar Muito Fazer Aqui Uma Escada Pode ser Que demore Um pouco É Vocês Vão Precisar Aqui De Pergaminho Teleport Se não Tiver Vocês Podem Construir Uma Ponte Com Os Blocos Como Estou Fazendo Aqui Até Te Evitar Passar Perto Dos Monstros Porque Eles Vão Te Dar Hit Kill Se É Level 1 Então Olhe Bem Essa Torre Aqui Dentro Vai Tá Derrick O Metalurjo Então Ele vai pedir Minérios De ouro Eles Vão Pedir 8 Minérios Em troca Ele vai Te dar Muita XP Olha só Deu 43 mil E ainda Vai te dar 4 blocos De ouro Já Reclinado Vamos Ver Aí Já Peguei 10 Level Só Aqui Olha Só 10 Level Como É Guerreiro Coloca Tudo Em Força E Temos Os Talentos Também Ok Conforme Primeiro Talento De Level 12 Conforme Arma Que Você Vai Utilizar Mais Para Causar Mais Dano Causar 25 Preciso Mais Dano Ok Temos Talentos Level 5 Que Aí Depende Se Você Vai Jogar Solo Ou Vai Jogar Com Com O Grupo Ok Por Portanto Vou Deixar Assim Ainda Não Vi Uma Build De Ignite Já Que Eu Não Jogo De Ignite Guerreiro Então Vocês Pegaram Aqui 10 Levels Só Já Estou Aqui Em cima Deixar 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 E Deixar 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 Deixaria Europe Eu vou fazer o seguinte agora, vocês vão voltar a regenerar o mundo para que essa quest volte Mas vocês podem fazer o seguinte também São as três quests que eu indico a vocês Tem essa aqui que a gente fez agora Tem uma outra quest aqui, vocês vão precisar falar com a caçadora Carla E tem essa quest aqui também, filial Tem um NPC lá que vocês vão ter que encontrar E na Grande Cicatriz também tem um outro NPC Só que no caso eles vão pedir armas Se você já tiver fechado todas as bancadas, todos os itens para construção de armas Vocês podem fazer então essas outras quests também Que vai upar muito mais rápido do que você fazer apenas essa, ok? Então, em cerca de uma hora no máximo, você já pega aí level 26 Ou mais, né? Então pessoal, vou voltar aqui, tela inicial Estou jogando offline ainda Aí antes de você entrar no universo Porque esse aqui é o universo criado do jogo mesmo Isso aqui é mod Então, vocês vão vir aqui, universo 1 Renegerar Que seria regenerar Só que eles traduziram, é wrong Ok? E clicando aqui regenerar Você vai regenerar seu mundo Fazendo aquele NPC da missão voltar E aí você pega a missão dele de novo E por aí vai, beleza? Então pessoal, espero que tenham gostado aqui desse vídeo Um mais novo co-op aqui no canal Portal Knights Espero vocês aí nos próximos vídeos Obrigado a todos Valeu Fui Bem, agora quem não tiver muito ouro Mas tiver muito platino Muito minério de platino De titânio, melhor dizendo Esse aqui Pode vir também aqui Nesse mapa Ponto distante Se tiver traduzido Porque aqui também tem um NPC Ele vai trocar minério de titânio Por barra de titânio E ainda vai te dar muita XP Não é esse Isso significa que é uma construção dessas Tendo cuidado aqui de evitar os bichos Porque Eu tô sem arma Também minha leva ainda tá muito embaixo Acho que é naquela construção ali Na frente Lembrando que as construções Sempre vão mudando de posição Conforme você vai regenerando o mapa Esse aqui Bem, ele vai dar menos XP Do que o outro que tava dando ouro Mesmo assim Ele me deu 3 level Aí é só ficar repetindo Vamos ver Ainda tem 60 minérios aqui Então eu vou trocar todos esses minérios Mas lembrando de sempre sair Para regenerar o mundo Pra poder ficar repetindo o mesmo processo E também naquela mesma ilha Vocês conseguem Pegar minério de titânio Que vai ser muito útil aí Para forjar os equipamentos Beleza Bem pessoal Então Me despedindo aqui Dessa gameplay Bem rapidinha Ou melhor Meia hora Pra vocês conhecerem aqui O Portal Knight Espero vocês aí Nos próximos vídeos Obrigado a todos Valeu Fui Tchau Tchau Tchau